Música Estamos iniciando o Papo com sabores nessa semana a semana que realmente foi marcada por diversos eventos em nosso município e recentemente nós tivemos o final da 48ª Expo Agro e a 21ª Festa do Peão de Boiadeiro e mais uma vez nós estamos recebendo aqui nesse Papo com sabores o Marcelo Perrone ele que é secretário de Agro Negócios do município de Bragança Paulista e que foi um dos coordenadores, o presidente da festa, ele que esteve realmente lá presente todos os dias. Marcelo prazer em recebê-lo novamente aqui e a gente sempre fala, após festa, como é que foi realmente a 48ª Expo Agro e a 21ª Festa do Peão de Boiadeiro Xango, boa noite é um prazer estar aqui mais uma vez a gente pode dizer que foi um sucesso, principalmente diante do prazo exíguo que nós tivemos pra preparação de tudo nós tivemos alguns destaques, né que foram as áreas novas dos estandes dos agronegócios na parte superior lá do parque o novo pavilhão tivemos o posto médico e tivemos um público bastante grande apesar das dificuldades com o show do Gustavo Lima que atrasou mais de 3 horas no primeiro sábado depois houve uma compensação acho que foi bastante interessante essa compensação na quarta-feira seguinte na quarta-feira no dia livre muita gente foi ao eu quero destacar aqui a paciência a educação da população toda que entendeu o problema que aconteceu independente da vontade de todos inclusive do próprio artista que falou ao público que retornaria em 60 dias e nós conseguimos que ele retornasse 3 dias, né após o primeiro show então foi um show espetacular que ele deu na quarta-feira e isso ficou muito positivo foi muito bem marcado tivemos o aspecto alguns aspectos negativos logicamente que em função do tempo principalmente quanto aos animais nós tínhamos um plano de trazer mais raças de bovinos mas devido ao tempo isso não foi possível de acontecer ficou limitado exatamente também os leilões os leilões para serem organizados eles necessitam de muitos meses porque o leilão o que acontece tem que ter os compradores não só os vendedores se você não tem tempo para fazer uma divulgação bem extensa com muita gente você não tem um público comprador é um público diferenciado e um público alvo que compra realmente aquela espécie ou aquela raça não é isso? e aí a leiloeira não consegue vir então para o ano que vem a ideia é que nós consigamos fazer o edital já esse ano até setembro por aí para conhecermos a empresa vencedora da licitação para podermos organizar essas empresas leiloeiras os criadores de animais principalmente de bovinos que foi o que mais faltou no evento porém a realização de negócios foi bastante interessante para esse primeiro ano nosso na administração Fernão Dias e tivemos 750 mil reais em negócios realizados lá dentro diretamente fora o que vai ser fechado no pós no pós Marcelo a respeito um dado importante também foi a casa caipira que fizeram lá até o prefeito Fernão Dias junto com o Guete você secretário fizeram isso foi uma novidade que chamou a atenção também esse ano sem dúvida Jango ao lado da secretaria foi feita essa casa caipira estava lá o Lino da Bela Itália fazendo pratos espetaculares da nossa culinária tradicional da culinária caipira vamos dizer assim o ministro que esteve aqui o Alexandre Padilha saúdo teve essa felicidade para ele foi um prazer para todos nós foi no sábado primeiro sábado o dia do Gustavo Lima exatamente ele esteve lá jantou outras autoridades passaram por lá eu tive alguma possibilidade de experimentar algumas coisas vamos dizer todos os dias não houve muito tempo mas alguma coisa a gente experimentou estava muito bom a decoração muito interessante tudo característico foi muito bom então está aí esse bate papo gostoso com o Marcelo Perrone após a festa do Poço de Monta que aconteceu recentemente aqui em Maragansa Paulista Marcelo o público foi esperado a questão da segurança queria que você fizesse um resumo a respeito disso porque é uma preocupação sempre da população após a realização de um evento desse o que realmente foi de positivo negativo essas duas questões o público e a segurança olha Jango o problema da segurança era uma bandeira do Fernando Dias já de que todos os eventos tenham que ser o mais seguros possível e o Poço de Monta não foi diferente a preocupação com a segurança foi a tônica e nós fizemos reuniões com o bombeiro com a PM com a guarda municipal desde antes da abertura dos envelopes para a gente conhecer a empresa e houve um número de seguranças maior que nos anos anteriores e houve algumas mudanças na estrutura de arquibancada controlando o número de pessoas que acessam a arena que acessaram a arquibancada a arena a gente não teve um controle porque ela já é aberta mas foi reduzida as arquibancadas na sua época a arena já era aberta foi feita essa mudança portanto foi introduzido a questão dos brigadistas por causa do caso que houve lá no sul no início do ano então os brigadistas também puderam atuar em número de 60 brigadistas 200 seguranças privados na parte interna mais 50 no perímetro além da guarda municipal por isso mais 50 do efetivo da guarda municipal que no último final de semana que era esperado um público maior também foi aumentada o pessoal da cavalaria do canil e na parte externa a PM fez um serviço muito bom tanto que as ocorrências que nós tivemos notícia ao todo foram 39 ocorrências durante os 8 dias de evento dentro e no entorno e todas as ocorrências bastante simples tranquilas pelo número aproximado de 180 mil pessoas que passaram pelo evento durante esses dias todos Marcelo Perrone falando comigo papo com sabores a gente vai ao intervalo e voltamos na sequência já a gente vai depois conversar com o Lino o Lino que esteve a semana inteira lá no posto de monta ele vai mostrar para a gente uma novidade eu volto já este programa tem o apoio cultural das empresas café e bobagem há 20 anos no mercado o café e bobagem é considerado um dos melhores cafés da região sua ótima localização e seu agradável ambiente servem como ponto de encontro para aqueles que desejam saborear toda a qualidade de seus serviços e produtos como a saborosa empada de palmito e a mais tradicional e famosa coxinha da cidade tudo isso preparado com muito carinho especialmente para você venha experimentar chocoarte especializada em chocolates artesanais com produção própria no local com critério e qualidade na elaboração dos produtos são mais de 60 tipos de trufas e 60 tipos de bombons ao leite branco diet pão de mel chocolates personalizados corações e muito mais caixas cestas de chocolates pelúcias para presente chocolates artesanais de qualidade só na chocoarte na bragança embalagens você encontra uma ampla linha de produtos para atender as suas necessidades a maior e melhor da região descartáveis limpeza e higiene copo cozinha papelaria e escritório bragança embalagens diz que entrega 4033 5500 ou vate avenida santa isabel 703 na vila aparecida ou ainda entre no site www.pragangueembalagens.com.br venha conhecer a nova morada da formiga maluca a sua nova loja situada na rua José Domingues 773 oferece uma variada gama de salgados e doces com a mesma qualidade da formiga maluca do centro que já tornou-se um ponto de referência na cidade na formiga maluca você também pode fazer suas encomendas para as festas venha conhecer a mais nova formiga da cidade falou em frutas verduras e legumes falou em frutão é o seu representante de hortifrutis em Bragança Paulista na avenida Alberto Diniz 1181 no bairro da Santa Luzia venha fazer uma visita e encontre os produtos mais frescos de nossa cidade você gosta de comer bem num ambiente aconchegante e com alto astral então venha saborear o melhor da culinária chinesa no restaurante Hawaii são mais de 100 pratos preparados e servidos com generosidade e alegria por uma equipe de profissionais competentes e que amam o que fazem servimos também pratos executivos e entregamos em sua casa ou empresa restaurante Hawaii uma maneira diferente de se alimentar de se alimentar e que amam de se alimentar e que amam e que amam de se alimentar e que amam e que amam de se alimentar